Amigos do Portal JC de 4 horas, bom dia, amanhã do dia 15 de setembro, na quinta-feira, quinta-feira, vamos aqui para os destaques do nosso informativo nesta manhã, começando aí com o comunicado que nós colocamos amanhã cedo, sobre falta de interrupção no fornecimento de água, suspensão do fornecimento de água, comunicado às despesas, mas já foi solucionado, pelo menos a gente espera que sim, não teve retorno, mas se não a população já estava aqui mandando mensagem para a gente, graças a Deus eles confiam muito na gente, e a gente trabalha todo dia para continuar merecendo essa confiança. Segundo destaque, uma matéria que a gente sempre faz por causa da importância dela, que é a falta de sangue no Hemocentro, a Eliomara falando aí de uma campanha da Escola Pequeno Príncipe e da cidade de Antônio Almeida, seria muito bom se todas as escolas fizessem também, né, Colégio Impacto, eu sei que sempre faz, mas quanto mais for feito melhor, sangue é vida. Terceiro destaque, J3 Esporte com o Calirã, edição do dia 14 de setembro, aí o homem da comunicação esportiva, o expoente. Quarto destaque, convite missa, sétimo dia do falecimento de Walter Rodrigues da Silva, Aquele rapaz que foi assassinado lá no tabuleiro, tabuleirinho, hoje é o sétimo dia dele. Quinto destaque, representante da CDL, Associação Comercial e Ciclofor, participam de reunião no SEBRAE em Teresina, reunião com o ex-governador Freitas Neto, reunião muito importante para o empreendedorismo aqui da nossa região. E no nosso sexto destaque, já está secarão, nosso fonte Gilberto Júnior, outro gigante da comunicação, abordando os temas, várias queimadas, a falta de hidrantes e uma pessoa que se jogou da ponte, uma mulher que se jogou da ponte. Os três temas abordados aí pelo Gilberto Júnior. Vamos encerrando, lembrando aqui que o nosso destaque é uma parceria com o nosso amigo Elton, da Elton Autopest. Um abração para você, meu amigo. Felicidades. Muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós. Portal Jotos 124 Horas, com você.